Leãozinho Gosto muito de você, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho O filhote de Leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua chupa Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha chuva De estar perto de você E entrar no mar Um filhote de Leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua chuva Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha chuva De estar perto de você E entrar no mar